A vida te ensina, lapidando o seu talento É só uma fase, faz parte do crescimento Pra quem tá no corre, a vitória vem com o tempo Trabalhando duro, lá de cima Deus tá vendo Quem duvidou hoje vai querer ver Perdi, 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 perdi Tirou a foto nota aqui, tio O sabelado tirando o lazer Faz um favor, joga o flash em mim Eu vou de Philip Play, eu vou de Balmain Mas, acostumado com flash Visite